Último romântico Falando de amor Esse é nóis, hein? Vamo simbora É mais ou menos assim, ó Linda Linda como o céu Doce como o mel Linda quer amar você Linda Linda como o mar Eu quero te encontrar Linda quer amar você Linda estou ficando preocupado Linda quero ser seu namorador Linda é assim E tem que ser Em nossos corações Só vai dar eu e você Em nossos corações E só vai dar eu e você Chega pra cá, meu parceiro Silfarlê Chama na bota, bebê Alô, Lucas Rodrigues Tem cerveja aí? Ih, tá gelada? Que linda Linda como o céu Doce como o mel Doce como o mel Doce como o mel Linda quero amar você Linda, linda como o mel Linda, linda como o mar Quero te encontrar Linda eu quero amar você Linda estou ficando preocupado Linda eu quero ser seu namorado Linda eu quero ser seu namorado Linda é assim que tem que ser Em nossos corações E só vai dar eu e você Em nossos corações E só vai dar eu e você Alô, Lucas Rodrigues Tem cerveja aí? Ih, tá gelada? Chama na bota, papá Homem apaixonado não sei de fome Só sei de fome